Criada com a finalidade de executar atividades relacionadas à adesão do STJ ao Pacto Nacional pela Primeira Infância, a Comissão da Primeira Infância do Superior Tribunal de Justiça integra o Programa de Direitos Humanos, humaniza STJ e é vinculada ao Comitê Gestor Local de Atenção Integral à Saúde. O Pacto Nacional pela Primeira Infância, criado pelo Conselho Nacional de Justiça, é um acordo de cooperação nacional com o objetivo de assegurar com absoluta prioridade os direitos fundamentais das crianças de 0 a 6 anos de idade no âmbito do Poder Judiciário, considerando a relevância dos primeiros anos de vida para o desenvolvimento social sustentável e a condição vulnerável desses cidadãos em desenvolvimento. A educação parental, ela vem sendo cada vez mais estudada e a gente tem cada vez mais evidência científica de que não adianta só levar a criança para a escola. A gente precisa alinhar a educação dos adultos também que cuidam dessas crianças, mostrar para esses pais quão importantes são os primeiros anos de vida para o desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento físico e desenvolvimento emocional daquele cidadão, daquele cidadão de 0 a 6 anos que daqui a pouco vai ser um adolescente e depois um adulto. Então, a partir da educação dos pais, a gente consegue construir uma sociedade mais funcional, uma sociedade menos violenta, né? Então, não adianta só falar com as crianças, a gente precisa promover educação para todo o ambiente em qual a criança vive. A comissão realizou sua primeira ação em outubro de 2019, a organização do seminário em comemoração aos 30 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança, da Organização das Nações Unidas e foi oficialmente instituída em junho de 2021. Possui duas grandes linhas de ação, famílias e escolas. Seu foco principal é a difusão de conhecimentos sobre parentalidade positiva através da educação parental. E sua linha de ação utiliza a filosofia da educação positiva, que, dentre outros pilares, procura difundir modelos de relacionamentos entre adultos e crianças, baseados em práticas respeitosas e não violentas. Durante a pandemia de Covid-19, os trabalhos da comissão não foram interrompidos e ganharam relevância quando palestras realizadas de forma virtual abordaram temas como violência contra a criança, prevenção ao abuso sexual, pandemia e parentalidade, entre outros. No mês de agosto de 2021, foi lançado o primeiro grande projeto realizado pela Comissão da Primeira Infância, o Círculo de Acolhimento Parental. Os encontros oferecem palestras que levam conhecimento científico sobre o desenvolvimento infantil em linguagens simples a pais, mães e responsáveis. As aulas são também disponibilizadas a toda a sociedade numa playlist no canal do YouTube do Superior Tribunal de Justiça. Outro importante projeto implementado pela comissão é o STJ nas escolas, que tem a missão de orientar professores de escolas públicas sobre um novo modelo de interação com crianças a fim de promover saúde e atingir o maior potencial possível em termos de desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e social das crianças. O que gera a violência? Violência que gera violência. Ela vai passando de geração em geração, em geração, em geração. As crianças aprendem copiando. Se eu bato nela, o que eu estou ensinando para ela? Bater. Se eu grito com ela, o que eu estou ensinando para ela? Gritar. A gente ainda vê muitos castigos, punições, tira-recreio, cantinho do pensamento, mural de mau comportamento nas escolas e são formas de violência contra a criança. Então, o nosso objetivo é realmente essa busca de lutar em defesa das crianças, agindo nas principais fontes de cuidar da criança, que são os pais, e a gente já tem um trabalho aí longo já, de palestras no tribunal voltadas para a paz, e os professores agora, que é o nosso objetivo de estar indo nas escolas de educação infantil, porque é na primeira infância, é a fase que 90% do nosso cérebro se forma e se desenvolve. E a partir desses comportamentos desafiadores, bater, brigar, fazer birra, chorar demais, é que nós temos a possibilidade a cada dia, no dia a dia, na rotina, de ensinar habilidades que vão tornar essa criança um adulto melhor, um adulto com educação emocional, um adulto com alto controle. Então, é um processo. A gente espera das crianças algo que elas não têm capacidade cerebral para dar ainda. Então, esse é o aprendizado. O cuidado da comissão com a primeira infância começa desde cedo. Mães que frequentam o STJ podem contar com uma sala especial para a amamentação que pode ser usada por servidoras, colaboradoras, estagiárias, advogadas e também por qualquer outra pessoa, independentemente do gênero, que venha ao tribunal e esteja acompanhada de um bebê. Em novembro de 2023, o STJ sediou o Seminário Comemorativo aos quatro anos do Pacto Nacional pela Primeira Infância, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, cujo objetivo principal foi apresentar os avanços conquistados pelo pacto durante sua vigência. O foco do nosso trabalho é a educação parental. O que é isso? É saber como funciona o cérebro da criança para poder lidar com os desafios de comportamento delas de forma respeitosa e não violenta, entendendo a perspectiva da criança. Nos últimos cinco anos, a Comissão da Primeira Infância do STJ tem desempenhado um papel fundamental na conscientização sobre a importância de reconhecer a criança como sujeito pleno de direitos. Suas integrantes são servidoras com pós-graduação em desenvolvimento da primeira infância das áreas de medicina, odontologia, pedagogia, direito e educação. Em atuação multidisciplinar, a Comissão desenvolve projetos voltados à priorização e à proteção de crianças durante a primeira infância, promovendo ações que beneficiam tanto os servidores e colaboradores do STJ quanto a sociedade em geral. As iniciativas são abertas ao público externo, ampliando o impacto e o alcance do importante trabalho, cujo potencial é extremamente transformador. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto